Música 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 Quarta, 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 quarta Quarta, 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 quarta Quarta, quarta Deixa a bola, caraca! Escolta essa mão, bichão! Deixa a bola, bichão! Olha o que é que falou! Agora o que é que está lá? Escolta essa mão, bichão! Sai, bichão! Sai daí, Cris! Ficou, cacau! Deixa a bola, bichão! Deixa a bola, bichão! Ficou, cacau! Ficou, cacau! Ficou, cacau! É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 É isso. É isso aí. 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 É isso aí.